A gente faz um chamado fingerprinting nos sites, que é o seguinte, a gente pega várias características do navegador da pessoa e tenta juntar elas de modo que fique uma combinação única para aquele usuário. Então, o tamanho de tela dele é tal, o sistema operacional é tal, ele tem tal plugin instalado no navegador, ele tem tal placa de vídeo, eu carreguei uma imagem no navegador dele, a imagem foi carregada de tal forma, o que significa que ele usa tais componentes de biblioteca de gráfica e tal. Então, eles tentam vários aspectos para tentar chegar uma identidade única para você, às vezes chega, às vezes não. Então, aquilo de tipo, vamos tirar os cookies, o cookie é o quê? É tipo um crachá seu que vai falar, você é o Sérgio, e se você não entrar no site de novo, já vai estar dizendo que é você. É muito bom, né, cara? O que é fundamental para a maioria das aplicações web, mas digamos que você não queira isso por fins de privacidade, você quer entrar no seu site lá, assim o cara fica... Ficar sabendo que é você que está voltando e tudo mais. Aí, o que os sites fazem? Você deleta os cookies para você não ser trackeado por eles, para não ser usado esse recurso, mas o site vai ver as características do seu navegador para chegar em uma identificação única para a sua máquina. Então, eles sabem que é você que está voltando. Mas isso aí não vai dar certo não, cara, porque é três vezes que a pessoa vai eliminar os cookies, ela vai querer pôr de volta, porque facilita demais a vida, né, cara? E até eu falo, cara, assim, é muito fácil para a galera hater chegar e falar... Eu vou procurar...